Aquela parte maior ali é o serviço da tívida de 2010, 635 bilhões. Então, isso só é uma tívida. Aí a gente vai ver a parte que tem a previdência social, que aí é grande, é uma parcela grande, mas o impacto dos salários e encargos decorrentes dos salários é mais ou menos de 170 bilhões. A proposta geral dos servidores públicos que o governo federal se negou a discutir dá um impacto de 25,5 bilhões. E segundo o próprio governo, a pauta geral dos servidores, incluindo a reivindicação geral de reajustes, mais as reivindicações próprias de cada categoria estariam por volta de 40 bilhões. Que não se pode dizer que o governo, aliás, o governo diz que não teria recursos, etc. Mas, obviamente, quando você olha um gráfico desse, a gente já sabe ali aonde se poderia buscar recursos para dar conta das demandas mínimas do serviço público federal. Então, você tem duas questões. Tem uma questão mais geral, que é a falta de uma política de longo prazo, que dê conta da reposição salária. Porque veja a situação que nós nos encontramos. Então, a gente está fazendo uma discussão dura para uma coisa que, no segmento privado, o próprio governo obriga que os empresários tenham política de reposição salarial, então, os dissídios, etc. Estava vendo, inclusive, que os dissídios no setor privado, que foram realizados até 2011, até essa data, 90% deles, os reajustes foram maiores do que a inflação do período. Então, o setor privado tem conseguido manter, pelo menos, o nível de compra do seu salário e os servidores públicos federais estão tendo que, ano a ano, gastar sua energia e tal para tentar avançar nessa questão. O governo, ao invés de fazer a negociação coletiva, insiste em jogar isso para as negociações por categorias regimentadas, onde essa reivindicação geral acaba se confundindo com as reivindicações específicas e, ao longo dos anos, esse processo tem resultado em mais dispersão dentro das carreiras do Serviço Público Federal. Hoje, se você, eu não trouxe aqui, mas se você pegar várias carreiras dentro do Serviço Público Federal, com cargos similares aos nossos, por exemplo, com carreiras ou com percursos similares aos dos professores, você vai ver que a gente está em uma situação ali bem intermediária. Nós perdemos muito em relação a outras carreiras, com mesma tipulação, mesmo tipo de atividade, que estão em uma faixa salarial, digamos, começam lá com 9 mil, 10 mil reais e vão ao topo aos 19, 20, como é a proposta que o Andes fez em relação à proposta de carreira que foi aprovada no 30º Congresso. que foi aprovada no 30º Congresso.